Doutora Brinquedos, no Disney Junior. O Disney Junior apresenta um momento mágico com Doutora Brinquedos. Por que é que o Chuck passou a estrada sem parar, olhar e ouvir? Porque tem miolos de pássaro. Por todas as sirenas, um frango vai atravessar a rua. Ai, estou ferido, ajudem-me. E aí, pô! Uou! Temos aqui um 21-11, agente coberto de fruta. Repito, assinante relacionado com fruta. Não estava à espera de te ver tão cedo, Chuck. O que é que aconteceu? Tem o pescoço desconjuntado. Ia atravessar a estrada, quando veio um carro direito a mim. Eu tive de saltar, Doutora, e acho que o meu pescoço ficou... O pescoço dele está mais torto do que a torre da Pisa. Bom, vamos lá ver. Ah, aqui está o problema. Um pedaço de gravilha ficou entalado no teu pescoço. Impedindo que o mexas. Pois é, Doutora. Um frango não é um frango se não tiver um galo em qualquer lado. Eu vou tratar dele, Chuck. Hélia, podes passar-me a mim? Pensa, aqui está, Doutora. Já está. Como é que te sentes? Muito melhor, como um ovo acabado de eclodir. Ainda bem, mas hoje foram provocados dois acidentes, porque tu não tiveste cuidado. O agente Pete e o Ricardo tiveram ambos de guinar para te evitar. Oh, não! Doutora, nunca pensei que um simples frango a atravessar a estrada fosse tão importante numa cidade. Quando se trata de segurança, toda a gente é importante. Os brinquedos têm de ter cuidado, tal como as crianças. Peço imensa. Desculpa. Como é que está o pescoço? Está bem. Então acho que já te podes levantar. Mas devagarinho. Está como um novo. Obrigado a todos, mas sinto-me mal por ter provocado aqueles acidentes. O Ricardo e o agente Pete estão bem? Podes ter por ti. Oh, amigo frango, não te preocupes. Sim, é preciso mais do que um despiste para deitar abaixo o agente Pete. Ainda bem. Mas agora estou nervoso. Como é que eu tenho a certeza de que não ponho ninguém em perigo ao voltar a atravessar as ruas desta cidade? Olha, onde quer que atravessas, deves olhar para os dois lados para ver se não vêm carros. Olha para a esquerda, depois direita e outra vez esquerda. Espera pelo boneco de neve. E se vires um carro parado na estrada, certifica-te que está mesmo parado. Percebeste? Acho que sim. Eu sei que não conseguiste ver tudo aquilo que querias ver, mas chegaste a horas de apanhar-se o teu comboio. Tem razão, cheguei. É uma estreia. Até ao próximo chacap. A doutora assegurou-se de que toda a gente estava bem. E depois ensinou o Chuck a passar a estrada de forma segura. Continua a ver para outro momento mágico e lembra-te que podes desfrutar de Doutora Brinquedos no Disney Junior. Doutora Brinquedos no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto